Olha a gente é extorquida no intervalo desse programa O pessoal tá preparando o almoço de ano novo Chega aqui comigo e diz assim Tem que contribuir com 20 reais e até amanhã Eu quero comer gato no tucupi na sexta-feira Estão dizendo que é pato Mas eu quero comer o gato no tucupi na sexta-feira Não corre não Na sexta-feira ninguém vai comer churrasquinho de gato A gente vai comer gato no tucupi Não é churrasquinho Vamos lá você que tá do outro lado acompanhando o programa 11 horas e 46 vai já virar o relógio Vai já dar 11 horas e 47 pra você Fica ligado que chegou a hora da denúncia da comunidade E os moradores da rua 11 no Alfredo Nascimento Não agora, denúncia da comunidade E faz isso de propósito Tira ele da cota, hein? Vou logo dizendo Vamos lá pro Alfredo Nascimento Na zona leste de Manaus Os moradores reclamam da falta de infraestrutura Quem mostra pra gente essa situação foi lá conferir Ouviu a denúncia do morador Ouviu a denúncia do telespectador do programa da comunidade E traz pra gente aqui na tela Foi o Alisson Mota É ele que agora conta pra gente a história Alisson Pois é, mais uma vez o programa da comunidade Atendendo aí o chamado da população Dessa vez aqui na zona norte Na rua 11B No bairro Alfredo Nascimento Onde os moradores enfrentam vários problemas de infraestrutura A rua está cheia de buracos Quando chove, alaga Fica um verdadeiro lama-sal Tem muito mato alto, né? Aqui pelo menos vivem 100 famílias Então a dificuldade desses moradores é grande A gente vai conversar com um morador Que se mudou recentemente pra cá Há cerca de dois meses E ele ficou indignado com a situação Que encontrou por aqui Fez o apelo para o programa da comunidade E nós viemos aqui atender Adriano, como que é o dia a dia De quem vive aqui na rua 11B? Bom, não é fácil, né? Pra vocês verem que foi dificuldade pra vocês entrarem Em dia de chuva Isso aqui fica quase... Não dá pra passar, né? Por causa da água e dos buracos Nós temos que dividir o espaço Entre os buracos, os pedestres e os carros Então nós solicitamos de vocês aí, né? Pra ver se vocês podem nos ajudar A melhorar, fazer uma limpeza pública Conseguir um asfalto pra nós Porque nós precisamos disso Nós dependemos muito aqui dessa rua Dessa moradia, né? Então nós contamos com a ajuda e com o apoio de vocês Agora, Adriano, eu tô vendo que tem muita lama mesmo Hoje choveu, né? Tá um lama-sal, tá liso Corre o risco de escorregar Aqui tem mais de 100 famílias, né? Devem ter idosos, crianças que vão pra escola Estão o tempo todo transitando aqui na rua Essas pessoas, elas não ficam com medo De, de repente, acontecer um acidente aqui? É, o medo tem, né? Acontecer pode acontecer Mas só que nós dependemos da prefeitura Nós dependemos desses órgãos públicos Pra poder nos ajudar, né? Porque a gente não pode fazer nada Enquanto isso, a ajuda de vocês mesmo Pra ver se nós podemos melhorar a situação desta rua Tá certo, Adriano Muito obrigado pelas informações E olha só, não é só o pedestre que sofre aqui na rua 11B Como você pode ver aí nas imagens Os carros também, eles têm que passar bem devagar Porque os buracos realmente são grandes Tem muita lama, mato alto A rua é realmente muito estreita Agora a gente vai conversar com uma outra moradora Que já é antiga aqui na rua Já vive há mais de 10 anos aqui É a Dona Delma Dona Delma, há quanto tempo que a rua tá assim? Desde que a senhora chegou aqui? Desde quando eu cheguei aqui No começo eles até asfaltaram Mas aí é assim, ó Tá tudo cheio de buraco Quando passa carro aqui A gente tem que ficar no mato Pra poder o carro passar Porque não dá pra passar os dois Nem o pedestre, nem o carro Agora eu tô vendo que aqui tem muita criança, né? Como é que é a rotina dessas crianças Na hora de ir pra escola? Como é que as pessoas fazem Pra levar essas crianças pra escola Com toda essa sujeira Passando carro Correndo o risco de se sujar de lama? É muito complicado, né? Tem que ficar driblando os buracos aqui, né? Porque pode ver A condição da rua tá muito difícil E não é de hoje, não Tinha uma senhora que tinha uma filha deficiente Lá embaixo Era muito complicado pra ela passar Ela tinha microcefalia É muito complicado mesmo, ó Agora, outro problema aqui Que a rua é tão estreita Que o caminhão de lixo não entra mais aqui Os moradores têm que sair da rua Pra jogar o lixo, é isso? Na verdade, nunca entrou o caminhão de lixo Nunca Nunca vi Desde quando eu era criança Eu vim morar aqui Eu não vi Nunca vi Antes nem passava carro aqui Agora que começou Os vizinhos começaram a comprar carro Agora que começou a entrar Mas antes não entrava Nem carro E nem carro de lixo Nunca vi Aqui não Passava ali na outra rua Na rua 20 Aqui nunca passou E como é que os moradores fazem pra se virar? Eles jogam o lixo onde? A gente coleta o lixo E tem que subir aqui a ladeira Pra deixar lá em cima E lá também é uma situação muito complicada Tá certo, dona Adelma Obrigado pelas informações Como você aí de casa viu, acompanhou Essa é a situação de quem vive na comunidade Aqui na rua 11B No bairro Alfredo Nascimento Da Zona Norte Falta infraestrutura Falta uma melhor coleta de lixo E também falta dignidade E iluminação aqui para os moradores da rua 11B Eu volto com você ao estúdio Obrigada Alisson Mota Aquilo que eu sempre digo pra vocês E vou repetir Porque enquanto os problemas estiverem sendo reclamados Por falta de infraestrutura O discurso vai ser o mesmo Quando a gente fala de falta de infraestrutura Você viu Alisson Mota conversando com a dona Dalma E ela diz aqui ó Não passa carro de lixo por causa dessa rua Não deve entrar viatura da polícia por causa dessa rua Só aí a gente já vê dois outros problemas Decorrentes da falta de infraestrutura Falta de limpeza pública Falta de segurança Falta esta de segurança Falta esta de segurança que fica agravada Em decorrência da falta de iluminação pública Quem está fazendo coisa errada Fica embaixo do sol Ou fica escondido embaixo da árvore Fica escondido na árvore Embaixo da árvore Fica escondido no mato Fica numa casa que está abandonada E não tem iluminação pública à noite É lá que fica o criminoso E é lá que fica quem está fazendo coisa errada E quando falta luz no poste Luz esta que nós pagamos Com a taxa de iluminação pública Que vem na conta de energia Independente de ter luz ou não na nossa rua Nós pagamos a conta de energia E está lá a taxa de iluminação pública Sabe para que a gente paga? Para ter luz e garantir a nossa segurança Porque é num poste desse Com a luz quebrada Com a lâmpada Sem lâmpada Que fica o usuário de drogas Esperando alguém passar Para roubar o celular Que fica o usuário de torpecentes Esperando alguém passar Para roubar a bolsa Para poder ir lá na boca Comprar a droga Nós não tivemos contato com a Semif E a Semif nos informou Que está atuando próximo ao local E vai mandar uma equipe Para poder averiguar a situação da área Para poder ser atendida Então a gente espera Que seja feito o mais rápido possível Porque olha A gente sabe que não é fácil Administrar a nossa cidade Nossa cidade é um problema Nossa cidade infelizmente Tem vários bairros Que foram invadidos Que foram resultado de invasão E que por causa disso Acaba causando uma série de problemas Como falta de infraestrutura Mas não justifica Se invadiu e o poder público Silenciou e não reclamou Então agora tem que dar divinidade Para essas pessoas Porque essas pessoas pagam IPTU Pagam imposto de serviço Pagam uma série de OZICMS Uma série de impostos para isso aí Para poder resolver o problema delas Volta aqui para mim Você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Chegou aquela hora da dica Para o que você está fazendo E preste atenção no que eu tenho Para falar para você Vem cá comigo Gente, olha só Você que sofre com dores nas pernas Aquela sensação de peso e cansaço Provocados pelas varizes Coisa chata, né? Você precisa de varicel comprimidos Com apenas um comprimido ao dia de varicel Você se livra das dores Da sensação de peso e inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tomando o remédio para as dores nas pernas Por causa das varizes E não estava obtendo resultado algum Foi quando me falaram de varicel E eu comecei a tomar E logo percebi que a dor O peso e o cansaço das pernas Começaram a desaparecer Varicel é incrível Eu adorei Viu? Varicel acaba com as dores Com a sensação de peso e cansaço nas pernas E para ter resultados ainda melhores contra as varizes Associe varicel comprimidos ao varicel creme Com o varicel você pode andar o dia inteiro Sem dores nas pernas Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmabem E ao chegar à farmácia Exija varicel Viu aí, né? Exija varicel Vamos lá trazer informações Para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade Sobre os presos da terceira fase da Operação Maus Caminhos Segundo informações do Ministério Público Federal do Amazonas O prazo para prisão temporária Do ex-governador José Mello Suspeito de atuação criminosa Haveria de ser encerrado hoje Mas de acordo com o órgão Foi solicitada à Justiça Federal Uma prorrogação dessa prisão temporária Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária Que já transmitiu essas notícias para a gente Por meio de informações do Juiz Federal da Quinta Vara da Justiça Pública Federal Ele deferiu a prorrogação da prisão temporária em mais cinco dias O ex-governador José Mello foi preso no dia 20 de dezembro pela Polícia Federal Durante a fase, a segunda fase da Operação Maus Caminhos Estado de Emergência Eu tenho a impressão que é a terceira fase Veio a primeira fase, a segunda fase era custo político E a terceira fase é a fase do Estado de Emergência Que está investigando desvios de recursos públicos do Estado Quando você aí chegou e a gente trouxe essa notícia para você Você acompanhou que muitos presos estavam sendo presos preventivamente Preventivamente outros com prisão temporária A prisão temporária é aquela prisão que o inquérito policial exige Para poder você obter informações Ouvir depoimentos, colher provas para o inquérito policial A prisão preventiva é aquela prisão que vai evitar que os presos Tragam algum tipo de transtorno no processo se eles estiverem soltos Então normalmente o próprio delegado que está investigando ali o inquérito policial E quando esse inquérito policial vai para a Justiça Federal E se transforma num processo criminal O juiz acaba convertendo essa prisão temporária numa prisão preventiva Que acontece quando, se o réu ficar solto, pode influenciar testemunhas Pode esconder provas, pode acarretar uma série de prejuízos ao processo Ou ao inquérito policial Então essa é a diferença entre prisão preventiva e prisão temporária A prisão temporária dura cinco dias e pode ser prorrogada por mais cinco Se ao final desses cinco dias da prisão temporária O delegado não conseguir transformar essa prisão em preventiva O ex-governador e quem estiver com prisão temporária pode ser liberado Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai trazer notícia para você Olha só essa notícia Motoristas que passavam pela Avenida Camapuã Na Cidade Nova, na Zona Norte Se surpreenderam com um jacarezinho É um jacarezinho que estava atravessando a rua Olha aí Todo mundo parou para poder deixar o jacaré passar É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho Não sai daí não Olha o outro Dois para perder um dedo E aí E aí E aí E aí E aí E aí